11 horas e 43 minutos Bom dia Márcia, bom dia a todos que estão assistindo o programa da comunidade Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus Por volta da meia-noite e meia, já à madrugada de hoje, a polícia militar, através do 190, recebeu uma denúncia anônima que um cidadão estava vendendo drogas lá na rua São Sebastião, no bairro Japinho A polícia militar deslocou uma viatura até o local e ao chegar eles confirmaram a veracidade da denúncia Tinha um cidadão lá, identificado como José Henrique da Silva Mendonça, de 22 anos, que estava vendendo drogas no local Ao avistar a viatura da polícia, o José Henrique se assustou e tentou fugir, mas acabou sendo capturado e foi preso Depois de ser preso, o José Henrique confessou o crime e levou a polícia militar até a casa onde ele guardava o restante dos materiais que ele vendia ali na área E foi preso junto com ele 4 kg de maconha, 128 porções de cocaína em pó, 84 porções de óxido, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, um celular E a quantia, Márcia, de 726 reais em espécie O cara estava faturando com o tráfico de drogas lá no bairro Japinho Ele foi preso e encaminhado para o primeiro DIP para os procedimentos cabíveis E agora o tráfico de drogas perde mais um agente aqui na cidade de Manaus, Márcia Volto com você aí no estúdio Antes ele do que qualquer um de nós, Vitor Tá bom, deixa ficar preso, não tem problema não Traz as imagens do Thales, olha aí, deixa ficar preso, vai ficar preso muito tempo lá Eu espero que reflita enquanto sair de lá Se bem que ele está com dívida com o tráfico de drogas agora Porque isso aí tudo vira dívida, viu? Ele vai ter que pagar depois do tráfico Volta para mim, 11 horas e 45 minutos Sabe o que me deixa triste? É quando eu dou notícia de gente inocente que morreu Em agosto do ano passado, em 2017, um rapaz de 17 anos acabou sendo assassinado Num latrocínio, né? Porque acabaram roubando a moto dele Traz as imagens para mim do Thales Traz as imagens para mim do Thales Porque em agosto de 2017, quatro bandidos entraram na casa dele No mercadinho da família dele Roubaram a moto, esse é o Thales, olha, infelizmente O Thales acabou morto com quatro tiros Saiu os bandidos, ó, chegaram numa moto Roubaram a moto que estava dentro da casa do Thales Levaram a bolsa da mãe que gritou Quando a mãe gritou, os familiares, o pai e o Thales Entenderam que a mãe estava sendo sequestrada Saíram na perseguição dos bandidos Infelizmente o Thales acabou sendo assassinado O pai está vivo Mas o Thales, o menino de 17 anos, acabou morto Qual é a boa notícia? A polícia apresentou hoje na delegacia de homicídios Um homem que foi preso em Santarém, no Pará Envolvido no homicídio do Thales Quem foi acompanhar tudo foi o Bruno Fonseca Ele vai entrar com a gente, é isso? Vai entrar com a gente, é mei chapiama na tela Conseguimos trazer o material, mei chapiama traz os detalhes, mei? Pois é, Márcia O Rodrigo Pimentel Aquino, de 24 anos Foi apresentado aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros Na zona leste de Manaus Ele foi preso no dia 4 de setembro na cidade de Santarém Mas somente na tarde de ontem ele foi transferido aqui para a capital Ele é suspeito de ter participado do assassinato do adolescente Thales Josafá da Silva Que na época tinha 17 anos Esse crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2017 No Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus Só para quem está em casa relembrar o caso O Rodrigo e mais três compassas entraram na casa da vítima Para roubar uma moto e os celulares das vítimas que estavam na casa Eles, depois de cometerem o assalto Eles fugiram na moto da família com todos os celulares O pai de Thales, junto com o adolescente e mais um vizinho Foram atrás desses quatro suspeitos para tentar pegá-los Mas foi aí que eles entraram em uma rua sem saída E atiraram várias vezes contra o adolescente que morreu horas depois em um pronto-socorro aqui da capital Segundo o delegado Orlando Amaral, titular aqui nessa unidade Ele disse que esse caso já está elucidado Porque dois compasses já estão presos E um outro foi morto dias depois de ter assassinado o Thales Nós descobrimos que tinha sido evadido para lá Fizemos contato com a polícia de Santarém Mandamos foto, mandamos o mandado Até que no dia 4 de setembro eles efetuaram a prisão dele e nos comunicaram E pedimos então autorização à justiça local Que fez contato com a justiça de Santarém Autorizou a remoção e o encaminhamos para cá O fato de estar 100% provado Esse era o último elemento Que matou o adolescente de 17 anos Covardemente após um assalto aqui na Zona Norte Rodrigo foi indiciado por latrocínio E daqui ele será encaminhado para o centro de detenção provisória masculino Eu volto com você, Márcia, ao estúdio Obrigada, meia chapiama Como disse o delegado Orlando Amaral Era o último que faltava Os outros foram presos no decorrer do tempo No decorrer das investigações da delegacia E aí o cabra vai para Santarém Vai lá para o Pará Acha que pode se esconder da polícia E não sabe que entre os policiais tem um intercâmbio Que eles ficam trocando informações com foragidos Foragido da justiça vai ser preso Não tem para onde ir A gente continua com a nossa ronda policial Um homem de 50 anos foi executado com 4 tiros No Cidade de Deus A vítima estava indo para o trabalho Quando foi abordado por um homem Quem vai trazer as informações desse caso para a gente Que foi lá no local é a meixa piama Aqui na tela, amém? Pois é, Márcia O crime foi por volta de 6 horas da manhã Aqui na Rua Brasil No bairro Cidade de Deus Zona Norte de Manaus A vítima, identificada como Agnos Jorge Passava aqui na rua Quando um homem em uma moto branca Estacionou a motocicleta E caminhou em direção à vítima Ele ainda chegou a conversar com Agnos E pediu algumas informações Em seguida ele sacou a arma E disparou 4 tiros em Agnos Que morreu aqui no local Dois desses tiros atingiram a cabeça da vítima Moradores aqui da área Que não quiseram gravar entrevista Disseram que o homem Não era envolvido com o tráfico de drogas E nem tinha passagens pela polícia Mas que ele estaria se envolvendo Com uma mulher casada O que pode ser a motivação desse crime Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros Vai investigar esse caso Eu volto com você, Márcia Obrigada, Meia Chapiama A produção pesquisou aqui no Tribunal de Justiça Para ver se ele tinha algum antecedente criminal Ou estava respondendo algum processo Não, não tinha nenhum antecedente criminal Não estava respondendo nenhum processo judicial Ele era pedreiro E realmente se acha aí Pode ser que seja um caso passional Um crime promovido e movido pela paixão Pela confusão, pela vingança Ou o que quer que seja Cabe agora a polícia investigar A motivação e a autoria de mais esse crime 11h51 Ontem no Parque das Laranjeiras Uma mulher teve o carro roubado Depois de ser abordada por assaltantes Se estão acompanhando aí nas imagens E podem ver que eles chegam em um carro vermelho O carro já está lá estacionado E abordam a mulher que está no carro prateado Que corre Isso não pode acontecer Eles saem encapuzados E tentam entrar no carro da vítima Que ainda tentam sair do carro Mas eles usam da força para tirar ela do carro Tem uma pessoa ainda dentro do volante Ali no lado do condutor Empurram a mulher para fora E levam o carro Ela conseguiu sair com o filho Com uma criança Graças a Deus não aconteceu nada Olha a criança ali Pega a criança Corre maninha Pelo amor de Deus Tira essa criança daí Porque o criminoso não quer saber se é criança ou não Ele quer É trazer problema E eles estavam de bala clave Encapuzados A placa do carro roubado É PHE 3173 PHE 3173 Esse é o carro que deu auxílio a esse roubo Que você está acompanhando nas imagens Que também tem a placa PHE 4116 Esse carro não foi roubado Esse carro deu auxílio ao roubo Do carro prateado PHE 3173 Se acompanha as imagens Vamos lá Quem souber desses veículos Entre em contato com a polícia 11 horas e 52 minutos Volta pra mim Vambora amenizar esse assunto Porque ninguém vai terminar o ano de 2018 Gordinho não Vai terminar o ano do shape Magrinho Vai malhar Vai comer direito Muita salada Muita verdura Vem cá que eu tenho uma dica pra você Vem cá que a gente vai conversar sobre body caps Oi body caps Tudo bem aqui? E tudo bem aí com você? Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o seu estômago Ou coloca um balão bariátrico dentro dele Um balão gástrico Uma bolsa que toma espaço do seu estômago E diminui o espaço para a comida Agora eu quero falar com você Que tal conhecer um programa natural Que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O body caps é um composto natural Que se expande dentro do seu estômago E tira a sua fome Assim fica fácil emagrecer, né não? Vou te mostrar como é que é Olha aqui, Carlinhos Esse aqui é o composto que fica dentro das cápsulas Tá vendo? Um composto de fibras Em contato com a água Essas fibras absorvem a água E se expandem dentro do seu estômago Formando uma espécie de geleia Olha só aqui como é que fica Tá vendo? É uma geleia que fica dentro do seu estômago E aí não sobra muito espaço para a comida Você vai comer o suficiente Só para se alimentar e ter saúde São só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição Com dois copos de água E você de forma natural Pode ter a mesma sensação de saciedade Emagrecendo dia após dia Clique para o número que está aí na sua tela 0800-580-0282 E confira a super promoção de hoje Você adquire agora o seu kit body caps E você pode emagrecer até 12 quilos Em 3 meses Ligue e confira a super promoção válida Para compras no cartão de crédito Pega o cartão Bora mudar a vida Terminar 2018 Em forma com mais saúde Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome O chá queimador de calorias energizantes para o seu dia E o chá relaxante para uma melhor noite de sono E tem mais Um prato dosador E um livreto de acompanhamento E ligando agora Você pode adquirir o body caps A partir de R$ 49,90 mensais Isso mesmo que você ouviu São só R$ 49,90 mensais Para as 20 primeiras pessoas A Nota Top vai fazer um preço super especial Para pagamento do cartão de crédito Corra! Kit body caps 0800-580-0282 Faz bem viver bem? Oi! Como faz bem viver bem? Faz bem? Faz mais bem ainda Para você entrar em uma calçadinha que você não veste Já tem um monte de tempo Vamos lá que tem destaque de notícia Aqui no nosso programa da comunidade E no nosso portal em tempo Que é a notícia o tempo todo A todo momento 24 horas por dia Do Brasil e do mundo inteiro E quem traz os destaques lá do nosso portal em tempo É o Nicolas Daniel Fala, Nicolas! Oi, gente! Hoje começa a contagem regressiva Para as provas do Enem em todo o país Segundo a estimativa do Ministério da Educação Cerca de 5,5 milhões de pessoas Se inscreveram no processo Devem comparecer nos dois dias de prova marcada A previsão para o governo divulgar os locais de prova É no próximo dia 22 Então fica ligado O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Divulgou a cartilha da redação Que dá aquela ajuda para quem tem dificuldade no texto E você pode acessar procurando as redes sociais E o portal do Inep Sobre política O presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli Decidiu manter a proibição do ex-presidente Lula A ser entrevistado da prisão Na última sexta-feira O ministro Ricardo Lewandowski Autorizou solicitações da imprensa Para entrevistar o petista na cadeia Mas no mesmo dia A decisão foi cassada pelo vice-presidente da corte Luiz Fux Na última segunda Lewandowski retalhou o colega Afirmando ser absolutamente inapto Para produzir qualquer efeito No ordenamento Outros ministros avaliaram a situação como péssima E horrível para o tribunal E depois de 17 anos O Palmeiras voltou à semifinal da Copa Libertadores E corre atrás do bicampeonato O técnico Filipão comemorou a vitória de 2 a 0 Contra o Colo Colo do Chile Depois de 6 anos afastado do time Palmeiras vai enfrentar o vencedor Da disputa entre o Boca Júnior E o Cruzeiro em Buenos Aires Que acontece hoje E vai se concentrar no Brasileirão Para o próximo sábado Onde encara o São Paulo no Morumbi E se você quer saber mais sobre outras notícias Acompanhe o entempo.com.br No nosso portal E nas redes sociais Procurando o arroba Em Tempo Oficial Uma ótima quinta-feira Volto com o estúdio Fica só rindo né Carneiro Um beijo para todo mundo do Careiro E um beijo para todo mundo aqui da capital Do Santa Luzia Lá do bonito Ei garota Agora que eu entendi Que ela está mandando o bão da bênção Do Santa Luzia Porque eu reduzo dela Estou dizendo Não vou retirar Porque o pessoal do Santa Luzia Não tem culpa de ter uma vizinha como Vanessa Onze horas e cinquenta e sete minutos Que eu não vou mandar nada Mais para a Nurdinha Manicure da Sheik Que fica pedindo beijo Não cobra lá A unha que faz com a Sheik Deixa eu mandar um beijo Deixa eu ver para quem mais Que eu vou mandar um beijo Meu Deus do céu Nem sei Tem tantos beijos Beijos para todos Todos que me pedem beijo E eu esqueço Beijo para o pessoal da Marechal Beijo para o pessoal do centro da cidade Todo mundo que acompanha o nosso programa Para a Catarina A filha da Nilza Que fez aniversário A gente não pode dar parabéns para ela Beijo Catarina Um grande beijo para você Esse aí do outro lado acompanhando Não dei tchau não menina Eu estou mandando beijo Beijo para a Catarina Beijo para quem mais Para todos os filhos Olha gente Onze horas e cinquenta e oito minutos Daqui a pouco a gente vai trazer Aliás a gente vai trazer hoje No Jornal em Tempo para você Cinco e cinquenta Pais de alunos Fazem manifestação em frente A escola municipal Maria Pereira Campo Lá no bairro do Colônia Santo Antônio Lá na Zona Norte Segundo os pais Tem um professor Que é suspeito de aliciar alunas E volta E o medo deles é que ele volte A dar aulas de novo Lá na escola Agora Pasmem Sabe qual é a idade das alunas? De sete a nove anos Sete anos de idade Às nove anos de idade A gente vai trazer para você O que foi a produção? Dizia que ia aumentar as notas das alunas Olha só que cara cachorro É destaque que a gente vai trazer para você Que está aí do outro lado acompanhando E outras informações com detalhes Você acompanha no Jornal em Tempo Que vai ao ar Às cinco horas e cinquenta minutos Lembrando para você Que está aí do outro lado Que esse é um horário especial aí Por causa do período das eleições Daqui a pouco a gente traz para você Atualiza para você os horários Reportagem de mês Chapeama Muito obrigada Amanhã a gente tem mais programa Da comunidade Fique com o horário eleitoral gratuito Tchau pessoal Tchau